Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema compulsão alimentar. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Compulsão alimentar, Bia, como, pra onde sai? Não, certo seria a gente falar transtorno da compulsão alimentar, né? O que que acontece? As pessoas acham que tudo é compulsão alimentar, não é. O que que é alimentação ideal? É uma alimentação com muito pouco carboidrato ou açúcar refinado, muito pouco álcool, muitas verduras, muitos legumes e um pouco de fruta, porque fruta também tem muito açúcar. A gente não pode exagerar. Isso seria ideal para matar a nossa fome. Quando você começa a comer muito mais do que você precisa, você ainda não é um compulsivo alimentar. Você é uma pessoa que provavelmente vai ter um pouquinho de sobrepeso, mas também se você fizer uma atividade física maior, você compensa. Você come mais por prazer. A compulsão alimentar, o transtorno da compulsão alimentar, é quando você, num curto espaço de tempo, você faz uma ingesta calórica muito grande. Eu tô falando muito grande mesmo, tá? É tipo assim, a pessoa em 20 minutos consegue ingerir de 4, 6 a 10 mil calorias. Então são aquelas pessoas que é um pote de sorvete, aí é um bolo inteiro, e pão, e batata frita, aquelas pessoas que fazem uma orgia alimentar, num curto espaço de tempo. E depois a pessoa fica muito mal, tá? Porque todo processo de compulsão é um vício. E o vício da alimentação geralmente é um vício de açúcar. Mas, Bia, essa compulsão é diária ou tipo assim, eu tô ansioso porque eu vou fazer uma prova, vou gravar o Mentes em Pauta e ontem... Mentira, tá, gente? Mas, aí ontem eu tomei sorvete, eu fiz justamente esse quadro. Tomei sorvete, comi, não sei o que, não sei o que lá, mas foi um dia isolado. Não. Na compulsão alimentar, você tem isso pelo menos duas, três vezes por semana, é muito. Ah, tá. Uma coisa você, por exemplo, mulher em TPM, sempre tem uma coisinha que é um docinho mais, mas isso é uma coisa que a gente sabe que ocorre. Então você cria estrutura pra substituir, bota uma gelatina, esquece o brigadeiro, você já se prepara pra aquilo. Na compulsão, você já tem o vício. Quando você tem o vício, você primeiro começa a pensar obsessivamente em comer. Então uma pessoa que tem compulsão alimentar, não é que de vez em quando ela come mais, todo mundo come mais um pouquinho de vez em quando, mas a pessoa vive para comer. É que nem a compra, a pessoa vive pensando na hora que vai comprar. O compulsão alimentar também, em geral aquela pessoa que vai comendo coisinhas rápidas e quando chega de noite ela fica se preparando, ela passa no postinho, compra batata, compra sorvete, compra... Ela vive em função daquilo e de preferência ela quer estar sozinha para poder fazer aquilo sem ser criticada. É um transtorno um pouco silencioso, porque a pessoa que tem qualquer vício ela tende a esconder. Então toda compulsão e a de comida e principalmente de carboidratos e doces com açúcar refinado, ela você começa a pensar obsessivamente. Então você está trabalhando e fica assim, ah, eu vou dar uma passadinha naquela loja para comprar aquele chocolate que eu adoro, eu vou passar no supermercado para comprar aquele biscoito, eu vou encomendar aquele momento que eu vou pegar o sorvete novo da Rasgandai, e vou comer sozinho e essa hora é sozinho porque não quer dividir mesmo. É como se aquilo fosse a sua nutrição, nutrição da carência, nutrição de tudo, né? Está ali nas calorias. O que acontece é que o pensamento fica obsessivo em relação aos alimentos e vem depois sempre uma ressaca. Depois que a pessoa ingere isso tudo, vem aquela sensação, para que eu fiz isso? Eu não vou perder, não vou perder peso. Aí a pessoa depois da ressaca, ela fala assim, bom, agora que eu já ferrei tudo, deixa para lá. Aí continua. Então vai num ciclo, que chega um ponto que a pessoa só tem prazer ali naquele momento. A pessoa não tem mais prazer em encontrar os amigos, ou então se vai encontrar os amigos, não come nada na frente dos amigos, mas chega em casa, devora tudo, né? Então tem que ter muito cuidado que a compulsão alimentar, em geral, depois ela acaba desenvolvendo a bulimia. Que as pessoas começam muito arrependidas, começam tipo assim, agora eu vou tomar alguma coisa para desabsorver a gordura, para desabsorver o açúcar. Então vai num ciclo que a pessoa vai se inflamando, vai derivando uma série de adoecimentos, doenças autoimunes, depressão, ansiedade, é uma bola de neve. Bia, e tem uma coisa assim bem interessante que eu queria aqui perguntar a você, dentro dessa linha de comportamento, as pessoas se viram dentro de uma obesidade, fora do seu peso, e aí buscam os famosos medicamentos... Milagrosos. 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 E é lógico que dentro desse tempo que você vai estar tomando a medicação, você inibe, você tira o apetite. Mas eu sempre, como eu já trabalhei em comportamento, a gente tem o efeito rebote disso. Porque não adianta nenhum remédio vai ser milagroso, nenhuma cirurgia bariátrica vai ser milagrosa, se você não mudar e ter noção do que está acontecendo na sua vida. E eu acho muito interessante porque as pessoas batem muito no seu consultório perguntando Bia, eu quero emagrecer. E você sempre leva essa pessoa a pensar e até passa alguma coisa, mas desde que ela consiga, junto com a medicação, o exercício, algumas outras coisas que ela enxergue o porquê que isso está acontecendo. Eu queria que você falasse sobre isso. Não, porque assim, não adianta. Emagrecer não é tão difícil. Hoje a gente tem uma série de remédios que ajudam muito nisso. Mas a mudança de hábito, o remédio não muda o hábito. E na hora que você usa o remédio, você vai usar o remédio de 3, 6 ou 8 meses no máximo. Então você não vai poder ficar aquilo como bengala, porque senão chega uma hora que não faz mais efeito. Então o remédio que é passado, é passado dentro de um contexto para que você faça uma mudança muito grande dos hábitos que você tem, das coisas que você não interpreta como sendo ruins. Tem uma frase que eu adoro, que é assim, quando você está disposto a se curar ou mudar, você tem que fazer a primeira pergunta, você está disposto a abrir mão dos mecanismos que levaram ao seu adoecimento? Então, por exemplo, não dá para pensar em emagrecer se você não definitivamente entender que o excesso de açúcar, principalmente o açúcar refinado, é uma das piores coisas que acontece para o ser humano. O açúcar refinado, hoje, está muito nítido a ligação dele e do álcool, que também é um açúcar, com câncer de mama, por exemplo, nas mulheres. Porque eu vejo as pessoas falarem assim, ah, mas nunca vi tanto câncer de mama. Sim, também a gente nunca comeu tanto açúcar que está em tudo, né? Porque as pessoas falam assim, ah, isso aqui é diet. Mas tem lá frutose, tem caloria, vem de onde? Se não vier do açúcar, vai vir da gordura. Então, a questão que não tem açúcar, não tem açúcar refinado. Eu não como bolo, não como nada, mas como fruta. Não, mas excesso de açúcar. Eu quase fiquei diabética, eu tenho genética comendo manga. Eu achava, tipo assim, bom, eu como metade de uma manga cortada em tubinhos de noite. Caramba, quando eu fui ver a minha hemoglobina glicada, estava 5.6. O limite é 5.7. Entendeu? Então, foi uma coisa que eu falei, caramba, e eu não estava comendo nenhum outro tipo. Ah, gente, tudo bem, eu tenho uma genética para diabetes, por parte da minha avó paterna. Tive que me ligar nesse alerta. Então, são coisas assim que não dá. Porque tem gente que acha assim, não, vou tomar isso para continuar comendo meu doce. Continuar comendo meu sorvete. Gente, não dá, a gente tem que fazer escolhas. A questão é, você está disposto a se curar? Você tem que estar disposto a abrir mão das coisas que levaram ao adoecimento. Não tem como. Por exemplo, a minha irmã não tem a genética do diabetes, né? A minha irmã é toda para o lado da família da minha mãe. A minha irmã pode comer doce, não tem o menor problema. E mesmo assim, ela não abusa, porque senão, piora a doença autoimune que ela tem. Faz parte da vida, né? Então, assim, a gente tem que estar disposto a entender. Começou a pensar muito em comida e viver pensando nisso e começou a lançar mão desse descontrole, tem que procurar ajuda e tem que estar disposto realmente a mudar essa engrenagem. Mas vale a pena. Muito obrigado. De nada, querido. De nada, querido. Tchau.